Quase que o cara me matou ali, cara, tu viu? Vamos atrás dele, vamos atrás dele! Cuidado, eu tô aqui junto com você! Vou executar ele! Turista! Toma! Foi! Agora não vai mais atrapalhar ninguém! Não faz isso, ele era meu amigo! É o quê? Mas eu falei pra você que não era uma boa a gente vir pra cá! Claro que era, George! Fica na tua, moleque! Tamo chegando no topo já! Eita, calma aí! Esse carro de xerife que a gente roubou não foi uma boa ideia pra subir isso aqui! Ai, meu Deus do céu! Calma aí, George! Os tanques já tão ali, ó! Falei que o cara do exército ia deixar ali pra gente! Aciona aqui mesmo, na escada! Seria uma boa, não se acha! Tá, é o jeito! Não deu, não deu, não! Ah, bosta, esse carro de xerife! Por isso que essa polícia não consegue pegar bandido nenhum, quer saber? Cidade aí cheia de Franklin, Michael, Trevor, cheia de... Olha só os tanques! Ah, o George! Parece que ele não investe nos carros, né? É o quê? Polícia não investe direito nos carros da polícia! Pra acabar com os bandidos, os bandidos têm carros melhores do que polícia! Ah, pois é! É verdade, George! Olá, espectadores! Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo! E no vídeo de hoje, Pennywise e George vamos começar aqui no topo do Monte Shield, pulando de tanque e rindo, meu brother! O bagulho vai ser doido! George, tem dois tanques! É claro, moço! Esse tanque daqui, ó, meu! E a gente vai ter que fazer um drop test, tá ligado? Será que ele é super bala? Brindado! Eu não faço ideia! Só sei que tem que tomar cuidado pra não atirar no amiguinho, já é? Beleza! Ih, calma aí, tem turista por aqui! Opa! Eu quero atirar na águia! Cadê o avião, helicóptero? Tem nenhum aqui? É o quê? Avião ou helicóptero? Tem nada por aqui, George! Sem graça! Ó, ali tem uma rampa, tá vendo? Ali embaixo! Mas eu acho melhor a gente pular pra esse lado de cá! Ai! Ai! Do lado de cá! A vida é bonita, é isso? É, 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 é! Ah! Vambora! Daqui, ó! Vem cá! No três, hein! Um! Dois! Três! Vai tu primeiro, George! Tem uma moto na minha frente! Vai você! Não, pode comer a moto! Vai em cima da moto! Ai! Vai, George! Vai, George! Tu foi pro lado errado! Eita! E olha o George lá! É aí mesmo! Vai, desce, desce, desce! Desce agora! Uuuu! Uuuu! Vambora, George! Vambora! Ai! Êêêêê! Eita, caraca, moleque! Você quer descer? Cuidado pra não travar! Cuidado pra não travar! Uuuu! George! Ai! Uuuu! Que bagulho é doido, George! Eu acho que eu travei aqui, calma aí! Travei nada! Eu não travei, não! Haha! Aaaaaaah! Uuuu! Cuidado! Meu Deus! Aaaaaaah! Eu travei, George! Eu travei! Destravei! Vamos embora! Calma aí! Tô descendo! É aqui! Vamos lá! Uuuu! Virado, George! É! Não tem estrada! Não tem estrada nenhuma aqui! Tem estrada! Tô vendo! Então vambora! É só seguir! Vambora! Uuuu! Irado, George! Ah! Passareiro! Eita! Quase me desceu! Não! Ah, moleque! Tá me desatado, cara! Vambora! Será que isso aqui dá um impulso? Atira pra trás que dá um nitro, George! Atira pra trás? É, moleque! Ele não vira! Ele não vira! Ele não vira! Ele não vira! Irado! Irado demais, galera! Só esse início de vídeo já merece seu likezão! Ai! Ai! Uuuu! Toma! Acertei! Acertei, miserável! Quando chegar na rua vai ser guerra, hein! Guerra de tanque! É! Toma! Ah, moleque! Uuuu! Segura aqui dentro! Vambora! Ah! Vambora, George! A rua! Chegando! Chegamos na rua! Chegamos! Ai, ai, buguei! Calma! Uuuu! George! Ai! Não! Explodiu meu tanque! Como é que o céu não explodiu ainda, George? Eu não sei! O meu não é bala! Eu comprei o meu original! O seu é do Paraguai! Ai, que droga! Ai! Tô me atropelando aqui! O meu não é do Paraguai nada, cara! O seu tanque tá bugado! Cê deve tá usando shit! Não, desativa esse shit aí, senão vai ficar muito chato! Eu não sei como desativa! Com certeza você tá com shit, eu acho! É, tá com shit! É aquele de repouso, eu não sei qual que é! F1, veículos... Faz tempo que eu tô com ele! É, faz tempo! Ah! Eu não sei onde é! Damage settings... Off! No cost match damage! Tá tudo off! Aham! Já tava? Não! Tá, pronto! Agora foi! 3x1 e... Ah, caraca! Toma aqui, ó! Tancada, moleque! É! Despedaçou tudo agora, George! Calma aí, George! Vamos pegar esse caminhão de bombeiro! Ai! Vamos precisar do caminhão de bombeiro! Bota aqui, bombeiro! Foi embora! Vamos pegar esse trailer do Breaking Bad! Vambora! Entra aí, George! Vamos pra praia! Não! Vamos lá nos divertir pra caramba! Sai daqui, carro! Esse carro... Não tem motorista, George! Ah lá, George! Não tem motorista! Meu Deus, George! É um carro fantasma! Deve... É outro George da vida! Ai! Meu Deus! É um carro fantasma! Sem motorista! É igual a mim! É, não! É, provavelmente! Tá! Vambora, George! Bombeiro! 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 Bombeiro, bombeiro! Vamos pegar o carro dele que é mais legal! Vambora! Vai, 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 George! Vai, George! Vambora! É, aqui, carro! Vambora! Vambora! Me atropelou! Bora, George! Bora! Uhul! Ué! Cadê o George? O George sumiu! Ele não vai dentro, não! Mas eu tenho que dar a fuga dele, sem problemas! Que se dane o George, cara! É! Partiu praia, galera! Legal, moleque! Cheguei na praia, brother! Uhul! Pennywise na praia bolado! Tá, agora eu tenho que procurar um salva-vidas porque eu quero hoje aprender a dirigir jet ski! Ah, cara! Mas o primeiro eu vou ter que encontrar aqui alguém que dê aula! Ah, ah! Eita, pai! Olha lá! Não tinha nada disso aqui antes! Calma aí que tem uma turista ali, eu vou ter que executar lá! Não! Primeiro eu vou conversar com ela! Porque agora o Pennywise tá bonzinho! Ei, turista! Turista! É o quê? Skills é o quê, rapaz? Eu não gosto de turista! Ih, quem é aquele cara ali? Ai! Ai! O cachorro! Eu tenho medo de cachorro, velho! Sai, cachorro! Cachorro chato, moleque! E aí, cara! Qual é a sua? Não falou nada até agora, velho! Tô te esperando! Qual foi? Você quer uma aula de jet ski? Eu dou aulas! Pra pessoas que querem aprender! Caraca, brother! Parece que tu é formado em jet ski, velho! Ué! Mas teu jet ski tá bem encalhado aqui! Deixa eu te dar uma ajudinha aqui! Calma aí! Vou pegar aqui o meu caminhão! De boa! Eu vou dar uma ajudada! Dá uma olhadinha aqui pra ficar bem top! E aqui... Opa! Calma aí! Eu vou dar uma empurrada lá pra água! Pode ser? Tô empurrando aqui! Aqui, ó! Mas a minha empurrada é mais generosa! Nossa! Foi tudo! Nossa! E aí, cara! Pra me proteger, porque senão... Vem cá! Eu quero uma aula! Quero uma aula sim! Aquele ali é seu! Não, aquele ali é o seu! Tá escrito Lifeguard! Eu vou ficar com o seu, então! Seu burro! Então tá! Vai ao contrário! O seu é! O seu é! Não! Tá escrito Lifeguard ali, cara! É o seu! Esse não é o salva-vida! Como é que eu dirijo isso aqui? Como é que eu faço uma aula disso? Como é que é? Primeiramente, tá vendo ali, ó... O câmbio? Tô! Aperta esse botão vermelho aí que você vai acelerar! Esse botão vermelho aqui? Ah! Caraca, moleque! Que da hora! Eu já sabia que ele disse! Cuidado! Vai pra esquerda! Fique perto da zona... Que não seja proibida! Tem um limite! Ah! O cara aqui vai me... Quase que o cara me matou ali, cara! Tu viu? Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Cuidado! Eu tô aqui junto com você! Eu vou executar ele! Turista! Toma! Foi! Agora não vai mais atrapalhar ninguém! Não faz isso! Ele era meu amigo! É o quê? Ele era meu amigo! Ele é camarada meu! Tanta sacanagem! Salva-vidas! Claro! Ele me ajudava muito aqui! Mas você sabe quem eu sou! Eu sou o Pennywise! O palhaço da... Oh! Eita! Tem um... Tem um... Um bagulho ali! Em cima do outro! Calma aí! Não tem um guindaste pra tirar isso daqui, não? Não! Tem não! Esse daí era de um... Outro amigo meu! Que ele guardou aí pra... É... Usar depois, né? Ih! Pra usar depois, né? Tá! Então vambora! Como é que eu... Vamos pra onde agora? Pra lá! Pro outro lado da Bahia! Isso! Vai reto aí! Cuidado com as ondas! Vai um pouco mais devagar! Senão você vai cair! Pra mim o professor tem que ir na frente! Não é não! Não! Eita! Mais ou menos! Vem cá! Me segue! Vamos! Vambora! Vambora! Cuidado! Galera! Pisa fundo! Pisa fundo, professor! Vai! É! Não! Primeiro, não! Não pode pisar fundo assim desse jeito, não! Pode sim, cara! Calma! É! Ah! Caí no jet ski! Ué! Cadê ele? Foi mal, professor! Você é louco, moço! Eu tô aprendendo ainda, professor! Tô vendo! Calma lá! Não encosta em mim! Não pode encostar! Vambora! 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 Encosta, seu! Ainda bem que não tava tão rápido! Uou! Irado! Uou! Opa! Haha! Tá parecendo bate-bate! Calma! Oh! Oh! Eita! Caiu de novo, professor! Tá piado que eu, hein, cara! Tá piado comigo, né, cara? Eu não, ué! Você vai estragar o meu jet ski! Foi caro isso aqui, é! Foi caro, é! Foi! Vamos lá pra frente, então! Em direção ao Chile! Vem, professor! Dez! Uou! Milhões! Dez milhões do jet ski, professor! É! Super blindado! Caraca, aí! É anti-novato! Anti-inoxidante! É! Opa! Ah! Te fechei, seu otário! Ah! Tá fechando aqui! Cuidado com os pássaros! Eles são amigos também! Não gosto de pássaros, não! Olha! Encosta ali! Encosta! Encosta aonde? Tá vendo ali a pedra? Tô! Aqui no Recife! Ah! Tô indo aí! Tô indo aí! Vou encostar aqui! Ô, professor! Você não me ensinou onde é que freia, professor! Freia! Freia! Era isso que eu tava querendo ensinar! Passei! Aperta o botão do lado esquerdo! Eu acho que eu encalhei aqui, professor! A maré vai vir pra cá depois de um tempo! Pode ser? Pode ser! Tá! Consegui! Consegui! Desencalei! Desencalei! Beleza, professor! E agora? O que a gente vai fazer? Conseguiu freiar? Consegui! É esse aqui, ó! Tá! Do lado esquerdo você freia! Do lado direito o botão vermelho você acelera! Você já aprendeu a ir pro lado direito! O lado esquerdo agora é turbo! Turbo? Como é que faz? Tá vendo o botão do meio? Tem o N de nitro! Tô! Então! Não! Calma aí! Aqui tem um D de... De boa! E tem R de rapidão! D de demente! Nossa! Esse cara é muito retardado! Kenny Reeves! Cheguei! Tá! Vambora então! Onde é que a gente vai agora? Pra que direção? Pra fazer o nitro! Tá vendo aquela montanha ali? Vai na frente! Pode ir com tudo! Tá bom! Vambora! Uau! Vambora, galera! Tô com tudo! Tô com tudo! Uau! Ué! Professor! O nitro não tá ativado não! Você tem que apertar o botão... É... Lá em... Velocidade! Bust! Ah! Em Bust! Yeah! Tá! Vou botar o nitro aqui então! Sem configurar ele ainda! Tá! Deixa eu configurar aqui! Erro! Hum... Aqui! Quanto que eu boto de... De Bust! 500! Ah! Professor! Mas esse nitro é muito potente! Caraca! Uh! Ah! Que doideira é essa, professor? Você não quer ir com emoção, não era? Com emoção! Yo! Com certeza, cara! Que doideira é essa! Cadê o professor? Nossa! Que doideira é essa, cara! Uh! Já colocou a aula! Vamos voltar pra nossa praia! Vamos! Partiu, professor! Que doideira! Você lembra onde é a praia? Lembra! É pra lá, ó! Então tá! Vamos ver se você sabe... Uh! ... que tá atrás de você! Irado, cara! Vambora, professor! Eu tô me sentindo um golfinho, velho! É! Que coisa maneira! Yeah! Legal! Tá! Radical, mano! Tô chegando aqui, professor! Eita! Professor! Cadê o professor? Professor! Cadê você? Sumiu! Ai, meu Deus! O professor sumiu! Ai! Cadê o professor agora? Ai! Professor! Meu Deus! Meu Deus, professor! Eu tava dirigindo na terra! Oh! Tem um cara pescando aqui! Não pode pescar aqui! Vou pegar ele no flagra! Ei, cara! Não pode pescar aqui, não! Ai! Uou! Uou! Dá pra andar até na terra! Olha esse nitro! Uou! E aí, cara? Agora, toma! Ah! Legal! Eu consigo andar na terra! Eu consigo andar no mar! Eu consigo andar onde eu quiser! Qualquer lugar! Yeah! Ah, legal! Agora eu quero mostrar todas as minhas habilidades para o George! Aquele bostinho! Ah! George! Eu consigo andar no mar! Ia! Ai! Mas que louro! Droga! Pelo Wise! Oi! Você vai se ver comigo! Ai! Qual foi, George? O que você quer? Será que vai comigo? Vou te vingar! Você tava aonde? Eu aprendi a fazer uma aula de jet ski bolada com o professor! Eu virei salva-vidas Você tá vendo ali Safe Lifeguard Uou, que legal Não sabia que você tinha virado isso Legal, deixa eu ver aqui o seu Olha Ih, não dá pra dirigir mais Bugou o teu É claro É só na água que funciona O meu não, o meu funciona na terra Como isso é possível? É, eu sou bolado Sobe no teu, que eu vou te dar uma empinadinha Vai E aí tu vê se vai com o tranco Tô aqui dentro Uau, é o contrário Aqui é pior Yeah Oh, não Eu tô vendo algo aqui É o que? Um negócio brilhoso Agora o meu já era Meu parou Parou, meu Ferrou É o que? Tem um relógio Um relógio? Como se fosse uma bomba Como assim? Ah Foi Não É, George Você tava de jet ski E você foi pro saco É isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Inscreva-se No meu canal É, legal Valeu É isso Um abraço Valeu Falou E Falou Tchau 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 Tchau